Bem, aqui é o nosso livro sensorial, onde nós fizemos o estágio clínico e tivemos ele como material a cor. A questão do tamanho deles e dessa população, é tão difícil também que podemos atender crianças com baixa visão. Aqui nós temos a aquarela, que também é toda de inverno e todas as cores saem, onde nós podemos trabalhar cores, posição e também quantidades. Aqui nós temos um bonequinho, que na verdade, nós temos aqui as pecinhas dele, onde ele pode montar, no sexo masculino, ele pode montar um palhaço e do sexo feminino, uma bonequinha. A gente tem todos os funsos dele. Onde a gente também trabalha as questões do feminino e o masculino. Aqui nós temos a pizza, que sai todas as partes. Aqui nós trabalhamos a divisão. Ela foi ressalvada para trabalhar a divisão, em quantas partes a gente pode dividir e situações e problemas. Elaborando oralmente e pedindo para que ele solucionasse. Aqui nós temos a questão de insetos, a germinação deles. Como vem a germinação do inseto? Até que se torne uma borboleda. Aqui a máquina de lavar, onde nós temos diversos tipos de roupa, também do sexo feminino e do sexo masculino. Aqui a genealogia, em casa aqui é a galinha. Aqui o relógio para trabalhar a questão de horas. Números. Onde a gente pode, horas, números. Onde a gente pode dizer qual a hora que a gente encontrava a atual, o bebida, que colocasse. Onde a gente pode também pedir situações, que hora acorda, que hora dorme. Aqui o trânsito, onde a gente trabalha o semáforo, que também sai toda a posição. Onde a gente colocava para que ele dissesse o que o semáforo estava dizendo. Aqui nós temos um trem e dentro desse trem nós temos vários animais. E todos eles são dedoches. Todos os animais são dedoches. Que a gente fez uma história, uma contação de história. Onde ele também interagia, contando, como se ele estivesse dando continuidade à história. Aqui nós temos um assunto, a casinha. Aí na casinha, a gente mencionou, quem mora na casa? Aí ficou pensando. E quando ele abriu, ele se deparou com a família. Aí ele disse, né? O pai, a mãe e o filho. E começou a detalhar quem era cada um. O pai, 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 o pai